Ano passado eu lembro muito bem o cenário que antecedeu o Atlético e Flamengo na Copa do Brasil. Existiu uma expectativa até do Cirino ser titular antes do jogo, mas eu lembro o nervosismo. Fui no jogo, estive no Maracanã, e era um jogo onde a gente sabia que ia ser um ataque contra a defesa. Que ia ser um cenário onde o Atlético não tinha peças importantes, por exemplo, o Vitor Roque, porque já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, então era um Atlético que ia tentar dar o seu jeito para enfrentar o Flamengo, conseguiu um 0x0 muito expressivo no Maracanã, e levou o jogo para a Arena da Baixada, onde o Pedro fez aquele gol. Remundi se falou que nenhum outro atacante do futebol brasileiro resolveria igual o Pedro resolveu. Dessa vez, eu quero dar uma notícia ao torcedor do Atlético, que é uma notícia muito boa. O Atlético vai com força máxima contra esse Flamengo. É um Atlético mais maduro, um Atlético mais maduro por tudo que vivenciou, um Atlético mais maduro pelas vitórias que teve no caminho, um Atlético mais maduro pelas derrotas que também teve no caminho, e um Atlético que talvez eu considere mais pronto para enfrentar esse Flamengo. Com outros profissionais no comando, com talvez outros profissionais dentro de campo, daquele duelo, mas da mesma forma que eu entendo que o Flamengo não está num auge técnico, eu acho que o Atlético tem suas referências prontas para um embate que vai fazer muito bem para a autoestima do Atlético. Do Atlético clube, do Atlético time, do Atlético torcida. Óbvio que a gente não tem nenhuma garantia que a gente vai se classificar contra o Flamengo. Vai ser dificílimo, o Flamengo é um grande adversário. E admitir isso não é sinal de covardia, e admitir isso não é sinal de fraqueza. Quando a gente estiver lá, momentos antes do jogo, fazendo nossa apostinha na KTO, usando o código 3 pontos, apostando no Atlético, óbvio que aí vai bater a dúvida, pô, será que a gente vai ganhar mesmo? Será que não é melhor botar um Atlético ou um empate aqui? Mas a gente vai olhar para campo, e a gente vai poder ter certeza da força máxima. E eu acho que isso é um fator muito legal. Não sei se força máxima, porque tem a questão do Pablo ainda lesionado, tem a questão do Thiago Andrade ainda lesionado. Mas pensa no Atlético que pode entrar em campo contra o Flamengo. No gol, Bento. Bento que eles conhecem bem. Bento que parou o Flamengo naquele confronto do Maracanã na temporada passada pela Copa do Brasil. Bento que fez algumas intervenções ali que foram absurdas. E acho que o Bento que desde então só cresceu, né? O Bento ganhou mais reconhecimento nacional. O Bento ganhou mais notabilidade. Mais gente sabe o potencial do Bento. O futebol europeu conhece o futebol do Bento. E talvez seja um goleiro que possa parar novamente esse Flamengo. O Bento é goleiro craque. O Bento é goleiro que decide o jogo. E assim como foi importante contra a CRB, assim como foi importante contra a Botafogo, a gente vai precisar contar muito com o Bento. Não é vergonha nenhuma admitir isso pra passar do Flamengo. E pra quem sabe ser campeão dessa Copa do Brasil, que é algo que eu acho que a possibilidade é muito viva. Aí nas laterais, nas alas, né? Pela direita a gente pode ter Kelvin, a gente pode ter Madson. Espero que seja o Kelvin. Não sei porquê, mas confio mais no Kelvin em momentos decisivos. Acho que o Madson tem um histórico de falhas muito grave. E o próprio torcedor do Flamengo, ele sabe reconhecer o talento do Kelvin. O próprio torcedor do Flamengo gostaria de contar com o Kelvin. Não é nenhum segredo e nem um pouco raro a gente ver nas redes sociais o torcedor do Flamengo pedindo contrata o Kelvin, contrata o Kelvin, contrata o Kelvin que é bom jogador. Aí você tem na zaga, assim, mesmo uma zaga insegura, todas as opções possíveis. Eu nem vou repercutir muito a zaga, porque eu não acho que é um setor que a gente possa se orgulhar, que a gente possa ter confiança. Aí a gente vai pra ala esquerda. Porque a gente tem Esquivel, que é o jogador da posição, ou Christian, que é o jogador que vem muito bem na posição. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu manteria o Christian, tá? Eu acho que se o Esquivel jogar, não tem problema nenhum. Acho que, inclusive, o Esquivel pode ser uma peça, ou na terceira zaga, ali no lugar do Zé Ivaldo, ou como ala pra surpreender o Flamengo. Esquivel que já vai estar liberado pra jogar graças à abertura da Janela. Então, assim, acho que o Esquivel pode ser esse fator surpresa, mas eu ainda manteria o Christian. Muita gente falou que o Christian não foi bem contra o Palmeiras, eu discordo. No primeiro tempo, a bola passou super pelo Christian, pra ter o mínimo de fluidez ali no jogo. Principalmente quando o Vitor Bueno se encontrava com o Christian. Acho que essa dobradinha pode levar perigo ao Flamengo pelo lado esquerdo. Vitor Bueno vem num momento muito bom, e o Christian sempre oferecendo apoio, sendo um cara bastante criativo, um cara que cria sempre muitas chances. Eu acho que... Não sei se faz muito sentido perder o Christian nessa posição. O Christian, por exemplo, botou o Eric na cara do gol contra o Palmeiras. Quase fez um gol. Mas, sim, são duas boas opções. Aí tu vai pro meio campo, né? O meio campo que a gente já falou que é o setor de maior protagonismo do Atlético. Fernandinho e Eric. A gente sabe como o Eric cresce ao lado do Fernandinho, a gente sabe como o Atlético precisa do Fernandinho. Com Wesley Carvalho, o Atlético ganhou dois jogos, empatou um e perdeu outro. Os dois jogos que o Fernandinho esteve em campo, a gente ganhou. Os dois jogos que o Fernandinho não esteve em campo, a gente não ganhou. Então, assim, é o melhor jogador do Atlético. Pra mim, o melhor jogador do futebol brasileiro. Aumenta e potencializa muito o nível de quem tá do lado dele. E aumenta e potencializa muito o coletivo do Atlético. Então, ter o Fernandinho de volta é uma notícia brilhante, tanto pro Atlético quanto pro Eric, que é o jogador mais próximo e acaba sendo o maior beneficiado desse cenário como um todo. Aí você ainda tem a opção do Hugo, você tem a opção do Alex. O Alex, querendo ou não, acho um jogador com um desenho muito preparado pra jogos como esse, um cara fisicamente muito preparado, um cara que encontra boas cartas na manga, boas soluções. Se não fosse o Alex Santana, talvez a gente não estivesse aqui nessa Copa do Brasil. Nem é meu jogador favorito. Acho que tem alguns defeitos, principalmente pra jogos de campeonato brasileiro, mas pra jogos de Copa, acho que o Alex faz muito sentido. Ainda tem o Cittadini, né, que tem um histórico competitivo maravilhoso. Inclusive, uma das grandes atuações desse momento histórico que o Atlético vive é o Cittadini no Maracanã naquele 3x0 contra o Flamengo. Aí você tem dois caras mais criativos à frente, Vitor Bueno e Terence. E mais uma vez, a gente precisa falar do momento do Vitor Bueno. Vitor Bueno vem sendo um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. contra o Palmeiras, mais um jogaço do Vitor Bueno. E o Vitor Bueno, ele vem conseguindo algo que não é simples, que é protagonismo técnico. A bola passa mais pelo Vitor Bueno. O Vitor Bueno sabe o que fazer com a bola. E vai ser óbvio. Tem a opção do Terence, que mesmo não vivendo um bom momento, é um cara com capacidade de desequilíbrio gigante. Então, assim, essa camisa 10 do Atlético tem duas grandes opções. Uma pro segundo, uma pro primeiro tempo, enfim. Aí você tem na frente, pra essa ala, um Canobio que hoje é titular, mas você tem a possibilidade do Coelho, você tem a possibilidade do Thiago Andrade, você tem a possibilidade do Rômulo. Você tem a possibilidade de começar com o Esquivel pelo lado e botar o Christian por dentro. Fazer um meio-campo mais compacto. Você ter no meio-campo Eric, Fernandinho, Christian e Vitor Bueno atrás do Vitor Rock, pode ser uma boa, acho que pode ser uma boa. Assim, acho que o Vitor Bueno precisa de muita liberdade, mas dá pra fazer vários encaixes. Acho que o Canobio pode ser uma peça-chave nesse jogo, com pulmão pra pressionar, pra diminuir o espaço, pra acompanhar o ritmo do jogo. Vai ser um jogo muito intenso. E o Canobio, ele é um cara que tem essa característica muito boa de conseguir acompanhar o ritmo do jogo como um todo. Eu não abriria a mão do Canobio nesse jogo. E nessa travância, a gente tem o Vitor Rock, né? Nessa travância, acho que a gente não precisa nem falar outro nome, a gente tem o Vitor Rock, um atacante que eu acho que pode decidir assim como o Pedro decidiu na temporada passada. O Flamengo, nesses últimos anos, ele vem contando muito com seus camisas nove. Foi assim, por exemplo, na final da Libertadores contra a gente, o gol do Gabiou, a final da Libertadores contra o Rívia, novamente o Gabiou, o Pedro também teve sua participação em momentos fundamentais, inclusive contra a gente. Mas o Vitor Rock, ele pode entregar o que Pedro e Gabriel entregam, que são gols decisivos, que são momentos de desequilíbrio, que são momentos pra aparecer e trazer o jogo pra ele. Decidir mesmo. Em 2019, a gente teve uma participação fundamental do Marco Rubem, mesmo com todos os gols anulados na Arena da Baixada. ter o cara do gol, ou um cara que pode ajudar a construção de um gol, é muito importante o gol, vale muito no futebol. E eu já falei pra vocês, o Vitor Rock é um atalho do Atlético pro gol. E não vai ser diferente contra o Flamengo. Quando o Matheus Cunha menos perceber, o Vitor Rock vai estar na cara dele, ele não vai perder os gols que o Fortaleza perdeu, não. O Matheus Cunha saiu como herói contra o Fortaleza, porque perdeu 500 gols na cara dele. Se o Atlético também conseguir botar o Vitor Rock uma vez na cara do gol, que seja, eu acredito que o Vitor, ele tem o poder de cravar. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar como o Atlético tem armas. O Flamengo é melhor? O Flamengo é melhor. O Flamengo tem mais elenco? O Flamengo tem mais elenco. Mas o Atlético tem armas. O Atlético tem armas pra subir pressão, pra diminuir espaço, pra complicar a vida do Flamengo. Eu não me incomodo se o Atlético for corajoso, que se o Atlético se empurre e sai com 2x0 o Flamengo pra Arena da Baixada, a gente tendo que se virar. Isso faz parte do jogo. Esse tipo de prejuízo faz parte do jogo. Eu acho que o Atlético, ele precisa encarar o Flamengo o olho no olho. O Flamengo não é rival. O Flamengo é inimigo. Histórico. O Flamengo, ele não pode entrar na nossa sala, abrir nossa geladeira, pegar uma cerveja e sentar pra Vitor e Vitor. O Flamengo pode, no final das contas, até invadir nossa casa, mas ele vai ter que entrar na porrada com a gente. Ele vai ter que entrar numa guerra com a gente. Não vai ser o Flamengo forçando a porta e a gente segurando. Vai ser, ah, o Flamengo quer entrar. A gente vai sair da nossa casa e vai cair na porrada contra o Flamengo. E eu não tô falando pra ter violência entre as torcidas e nem nada disso. Tô usando essa metáfora pra dizer. O Atlético vai ter que bombardear o Flamengo também. Eu quero passar. Eu quero ser campeão da Copa do Brasil. Mas eu quero ver, principalmente, o Atlético jogando o futebol que o Wesley apresentou até aqui pra essa equipe. Valeu, rapaz? Tamo junto é nóis. Força máxima contra o Flamengo é uma notícia maravilhosa.